Música Não, 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 não Já foi 텐데, não, não, não Assim teve razão Não, não, não Amém. Quem sabe o que é? Filipe os outros, todos estão tentando. E é tão certo, quanto calor e fogo. Eu já não tenho escolha. Participo do seu jogo, participo. Eu não consigo dizer se é bom ou mal. Assim como o ar me parece vital. Onde quer que eu vá? Onde quer que eu faça? Sem você, não tem graça não. Amém! 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 Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tem graça É tão certo quanto a amor Dá uma calcinha, tira a calcinha 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 Obrigado.